Polícia prende quadrilha do PIX em São Paulo. Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido. As vítimas foram obrigadas a transferir 26 mil reais. Neste vídeo, vou te contar mais detalhes deste caso. Eu sou o Austin Luiz, repórter do Momento Verdadeiro. O PIX facilitou muito a vida das pessoas, pois usando o sistema, o dinheiro cai na conta em poucos minutos. Basta ter uma chave cadastrada. O problema é que alguns criminosos também gostaram do sistema e agora só querem saber de PIX. Na noite da última quarta-feira, um casal foi sequestrado no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Eles foram obrigados a transferir 26 mil reais pelo PIX para os criminosos. O casal de comerciantes, que tem uma loja de roupas em São Paulo, caminhava em direção ao carro para ir embora do trabalho quando foi abordado pelos criminosos. Nesse momento, segundo informações do G1, o casal foi colocado dentro do próprio carro e foi ameaçado por horas, enquanto circulava pelas ruas da cidade. Felizmente, testemunhas viram o sequestro do casal e acionaram a polícia militar. O carro deles foi detectado por um radar na Marginal Pinheiros e teve nisso uma perseguição que durou 19 quilômetros. Na ponte do Morumbi, os criminosos desceram do veículo e tentaram fugir a pé, mas foram presos. Com a quadrilha, foram apreendidas duas armas, uma de mentira. Todos os criminosos já tinham passagem pela polícia. O casal não ficou ferido. Você gostou do vídeo? Deixa seu like para ajudar o canal. Você acha que o Banco Central poderia criar um meio de cancelar uma operação do PIX em uma determinada janela de tempo? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Inscreva-se no canal e ative o sino. Obrigado pela audiência.